Olá, boa tarde, estamos no ar com mais um Governo Agora. As inscrições para o Sisu já estão abertas. São quase 52 mil vagas em instituições públicas do país. Maurício de Almeida. As inscrições no Sisu podem ser realizadas até a próxima sexta-feira. Estão sendo oferecidas mais de 51 mil vagas em universidades públicas de todo o país. O processo do Sisu é totalmente informatizado e usa a nota do Enem para classificar os candidatos que não precisam fazer o exame de vestibular tradicional. Pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, foram abertas vagas na modalidade de ensino à distância. A inscrição deve ser feita no site do Ministério da Educação. O candidato poderá escolher até duas opções de cursos. Segundo o MEC, a lista com os classificados no Sisu sai na semana que vem. Quem não conseguir entrar pode se inscrever numa lista de espera para tentar a vaga em outro curso, no dia 14 de julho. Maurício de Almeida, para o governo agora. Vagas no mercado de trabalho preservadas. O presidente Jair Bolsonaro sanciona programa de manutenção de empregos. Mais de 12 milhões de acordos já foram feitos. Aos poucos, a volta à rotina, mas com todos os cuidados. Em muitos estados, vários setores da economia já foram autorizados a funcionar. A gente está com todos os protocolos, estamos mostrando os protocolos, deixando claros os protocolos, justamente para a pessoa se sentir segura e enfrentar o barco. E para ajudar o setor produtivo a garantir o retorno com empregos preservados, foi criado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o programa garante o pagamento pelo governo federal de uma parte do salário do trabalhador com contrato suspenso por até 60 dias ou por até 90 se a remuneração e a jornada foram reduzidas. Prazos que podem ser prorrogados enquanto durar o estado de calamidade pública. Até agora, o governo promoveu com a iniciativa mais de 12 milhões de acordos. Daniel faz parte do grupo que conseguiu se manter no emprego e comemora. Eu acredito que foi uma medida temporária, mas importante para a manutenção, não só do meu emprego, mas também como a saúde financeira da empresa. No cartório onde Valdo é tabelião, 44 empregados tiveram o contrato suspenso, mas preservaram os empregos. O resultado final foi bom para o empregado que precisa sustentar a sua família e manteve o seu emprego e bom para o empregador, pois juntos sairemos mais fortes dessa terrível crise. A gente fica por aqui, continue bem informado, seguindo também as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho